Hey brother, hey sisters, como é que tá o inglês aí de vocês? Cola com a gente aqui hoje que tem vídeo todo dia, então nós estamos aqui pra falar do tema de hoje E o tema de hoje é simples, direto e objetivo Você já foi longe demais com alguém? Quando você acha que você deveria ter parado, mas você foi longe demais Geralmente nas batalhas de MCs isso acontece, mas a gente não quer parar não A gente sabe que a gente tá indo longe demais, mas a gente não liga e a gente continua descendo a rima no negócio E bora de vídeo que é nóis Você pode pôr o nome, fazer seu nome, de qualquer forma não dá nada Porque em vez de eu fazer meu nome, eu preferi dar nome pra minha quebrada E aí, por favor, vocês é um ótimo, é só daí que você se... Existe só um salvador, um outro impostor querendo ser eu Ô seu arru... O impostor que quer ser você Tá bichinho Ó seu frustrado, deixa de ser otário Antes de me for já cê vira o melhor de São Paulo É isso que você... Olha o rap virando um esporte, vai tá chegando a passar na TV É você que tá aí desmerecendo, tá fechando o olho e não tá vendo Rap gemina em qualquer lugar, solita frente, olha o rap crescendo Minha semente já até germinou dentro do seu ventre Logo mais ela vai crescer, te dá um pau aqui na frente Por que eu nunca dormi, no barulho de ninguém na filha Você que veio me ter é o louco, sigam por que ele se pôr a filha Só por que ele se pôr a própria filha, sem querer requisitar sua bagulha Nossa família é tudo que nós tem, se cê não seita cê não dá valor Uma na hora, cê quer falar do meu chulé, sem ladainha Cê já acha isso fedido? Imagina a sua calcinha Eu não quero nem saber, na moral, essa coleciona sardinha e bacalhau O que eu vou falar pra uma mina dessa? Cê tá ligado que eu sigo meu mano e nem tem conversa A única coisa que eu acho bom no Covid é uma vida, tá ligado? Ih, é muito cancelamento, foi sem querer falar isso Não, 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 não acho nada bom no Covid, eu odeio o Covid, eu odeio o Covid Foda-se o Covid, fórmula de máscara Eu só ia falar que pelo menos eu posso usar uma máscara pra não sentir seu cheiro Foda-se o Covid, eu odeio o Covid Tá, só picala a sua boca, vai favor agora aí, cravo que já aprenda Cê quer falar de calcinha, cê usa a sua de rendinha pra poder fazer sua renda Aí, foi sem querer o bagulho do Covid, eu juro, na moral, tio Aí, foi sem querer o bagulho do Covid, da próxima vez faz um favor Se vê o crowd no WhatsApp, não convide Aí, cancelamento vem de novo Ela falou de renda com a calcinha de renda ao juízo Você se usasse, só ia ter prejuízo Porque, tá ligado? Olha, cê é cabuloso Se ela fosse distribuir, quem ia ser os corajosos? Eu não sei, eu não ia Pode pá Tá ligado? Deixa eu só continuar Tipo o clube das línguas, antes de me namorar, cê trocava com a Levisky Então, cê era suave Ei, ei, ei Piscelas, cê sabe que não se empolga O seu cabelo é mais fedido que a estação da janela, amigão drogas Ei, 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 ei Ó, ei, ei Cê quer falar da Levisky? Calma que o irmão do proceder Eu tenho tudo, mas ela hoje é melhor do que você Nunca beijei ela Fazendo freestyle não se expressa Meu mano, eu não quero arrumar briga Eu nunca beijei a Levisky, mas não digo o mesmo das outras amigas As amigas que pegou os seus amigos Tá assumindo que você foi E pra compensar você que foi traído Fala, mano, aqui no proceder Fala, sua amiga, pegou meus amigos, não convém Se meu amigo é o brinquedo e ele não pega ninguém Não pega ninguém Então você tá assumindo que é ninguém Cê tá ligado, eu tô pensando, tu, cê lá e valem Até porque meu mano, esse aqui é proceder Tá ligado que o brinquedo perdeu, bebê, foi com você Você não manda rima Você não faz improvisação Vou matar viúva negra da caeta furada Tô, tê, 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 tê-la Please, tê, tê, tê Tô, tê, tê, tê Então aqui meu picote é frio, não disparueceu Você ficou que veja que o céu é maior que o meu Tô, tê, 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 tê Tô, tê Tô, tê, 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 tê Seu rap não é beleza, cê não aguenta o pior Até porque se fosse, você tava no forró Seu amor, me perdoou Cala sua boca, você não tem flor Eu sigo o pior risco da minha lista Meus amigos, dá ideia em você, sem me estressa Quando eu te chamar no chat, mano, aí nós conversamos Por isso que agora, eu tô te aposentando Segão essa camisa da Tia Anastácia Parece a paisagem do filme Gói de Outra Galáxia A quem tu aguenta, tem reivado Vai me chamar no chat, seu talento é opaco Me chamar no chat, parabéns, vai ser igual os seus amigos Só toma vaca Até porque o universo seja mais criativo Não é galáxia, você ganha de mim, mas nem universo alternativo Eu não te chamo no chat, cê tá perdido Eu falei pra poderosa rima, não fica iludida Eu não vou ficar iludida no verso cê da baia Olha só pra minha cara, não pega o MC da sua laia Até porque, no verso mais que da hora Engraçado, batalha do vila Na metade eu já li fora Não pega MC da minha laia, cê perde a linha Nunca traí, nem pra mina Cê gosta e quiser droguinha Não tem maldade pra você desigualar a mim Só te falta uma coisa Melanina Calma o leão Cê sabe que tem maldade você é ralé Como que cê fala que cê vai dormir com o seu bud Cê não aguenta porque ele pede a chulé Só te falta um travesseiro Vou rimando agora que o verso é verdadeiro Eu vou te vaciar aqui nesse terceiro Se eu não tenho fé atividade Eu lavo no banheiro, realmente é com a tampa o dia inteiro E já tenho até um chulé Pior é você que pete a queijo Cheira a madrugada, pete massagem no pé Sem maldade tá ligado, mano Que pra mim cê não deu rima de suporte Amor, o meu pé tá calejando Amanhã no trem você improvisou forte Tô forte, faz massagem Volta que cê é essa, guys Aí o meu pé tá fedendo o ácido de chulé E eu peço pra ele um otário vai e faz Eu não argumento pra você Vai e faz, tudo bem Eu faço tudo bem, eu não vou decorar Até porque ela é a mãe do meu filho Pra você ganhar batalha, eu te vendo decorada Você nunca que vai me ganhar Você vem pra casa, seu título e critério Agora eu te falo, minha rima é um mistério Entra na sua mente, tem cabulosidade Você não tem sinceridade, nem maturidade Precisa pra você, você não se enganar Escuta bem, proponho e venho Mostrando pra você que eu não sou firma Mas hoje eu te entretenho Se lhe dá meu parceiro, escuta o que eu vou te falar Que se você ficar, você nunca vai me ganhar Ela surgiu, mas ela subiu depois que escutou seu flow Ela surgiu, mas sumiu e não gostou do meu flow Mas depois você bugou, você na cama eu fiz um show Eu tô agora sendo instrumental Você disse guiar, sua rima é mistério Falou pra tu, sua rima é mistério Onde eu sou escondido Eu vou falar vergonha agora vai Eu não mexo foda, eu não faço vergonha Mexo foda porque faço mais rima do que traficante faça maconha Aí na rua olha só, você gostou de vergonha Aí, é igual filme, eu te entretenho Só que pra ouvir você preferir, eu tá em casa chapado vendo ele vergonha Você fala muita coisa, mas não passa a visão Me chamem Sherlock Holmes pra acabar com o charlotão E me chamem Sherlock Holmes pra acabar com o charlotão Tu fala muita merda, por isso não tem astúcia Nat Cruz, você não é o meu chapa Timão e Pumba ganha, Hakuna Matata Falou do bigodinho, sabe que eu sempre fui verdadeiro Num rap, meu parceiro, você parece que é funkeiro Mas sabe que isso não tem problema Porque no rap sabe que eu mostro É o fim do funk, o rap-hop me salvou Entrei em Mr. Catra e virei Gabriel Pensador Chegar com muita calma na paz, ele te desmuda Calma amor, o bigodinho não tá embaixo na profunda Porque cê tá ligado que essa mina aqui é cabeluda Mas mano, isso que eu vou explicar Cê falar de funk não adianta falar Cê não sabe representar A visão de ótica aqui é curto pra viu É fácil os dois falarem Sendo que é uma coisa que nenhum dos dois viu Isso aí fácil E tudo isso é só porque eu recusei aquele menor A gente vai mandar pra nossa lista de salves aqui Que também merece replay Porque é o seguinte, mano A gente tá aqui pra ser pessoas boas, entendeu? Com coração bom E que faça bem no momento oportuno Por isso que o primeiro salve aqui que eu vou mandar, ó É pro Bruno Satisfação, meu mano Tamo junto aqui, ó No swing do pagodão Tipo bole, bole, bole Vamos que vamos aqui Depois do Bruno O salve vai ser direto da Nicole Tá louco, velho Rima é a nossa ponte Nunca acaba a nossa sede Por isso que o terceiro salve aqui Vai ser direto da Lucineide Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborar